Aqui ó, aqui é o povo Atapera, já andei aqui só, tem uma mulher ali, aqui ó, ela, tô aqui tranquilo, olha só, uma casinha abandonada ali, eu perco vocês, aqui tá um motorista aí, veio tomar um cafezinho, eu tô aqui aguardando o pessoal, bom dia meu velho, mora por aqui mesmo? Aí, aqui é o povo Atapera, né? Eu tô aí conhecendo a região, conhecendo Atapera, Campos, esse lugar tudinho, então hoje eu fui tomar um cafezinho, aí eu tô aproveitando, fazendo um vídeo aqui, pra mostrar aqui com a minha esposa, pra ela ver como é, aqui é a região, aqui tá gostoso de morar, não tá irmão? E a água aqui tá faltando, irmão, por aqui? Às vezes falta, mas às vezes chega. É, né? Aqui tem muita cisterna, aqui? O povo tem cisterna, mas quem tem cisterna não usa, porque eu quero esperar... Olha o carro, pra cá, irmão. Porque eu quero esperar, é da rua. É da rua, né? É. Mas a cisterna daqui é água boa, né? Tudo é água boa. Água boa, né? Tudo. Aqui é o povoado Atapera. Atapera. É, eu vi no YouTube esse povoado aqui, mas não vi essa região não. Eu vi um canto que tem um sítio, assim, vendendo uma propriedade, assim, numa curva, assim, grande, que tem uma casa amarela, assim, numa curva, assim, grande, que tem uma casa amarela, assim, numa casa amarela, assim, numa caixa d'água, coisa bonita, assim, tal, entendeu? Deve ser pra baixo, né? É. Acho que já vendeu lá, já vendeu lá. Não, a casa não vendeu não. Foi não, não vendeu não, né? Não. Aí, ó. Entendeu? Muita jaca aqui, né, irmão? Tem. Muito abacate. Não tem mais do que o povo. Abacate. Porro, porro. Tem muito abacateiro também? Limão, laranja. Limão, tá de vazão. Tá? Laranja. É. Laranja também. Macaxeira. Macaxeira só quando eu pranto. E é, né? É, deixa de prantar. Ah. Qual é a chuta que tem aqui? Goiá, eu tô vendo os pés de goiaba ali. Pés de goiaba, mas tá pequeno de sarda. É, né? É. Entendi. E tem muita siriguela também aqui, né? O pessoal planta siriguela, né? Mangaba tem? Não, mangaba aqui não. Tem não, né? Já teve. A jaqueira tem. Jaca mole e jaca dura. Pé de jaca tem. Tem, tem jaca tem. E banana. Eu vendo uns pés de bananeira ali. Todo canto que eu olho assim eu vejo uma bananeira assim. E o preço das casas aqui, das propriedades aqui? O senhor sabe dizer assim, tá em faixa de quanto? Ali embaixo tem uma, tem uma casa com um terreno. Ah. Mas é boa? É boa. Água dentro? É da rua, já. É da rua. Ah. Tem água dentro? Só da rua? Da rua. Ah. 60 mil, né? Na beira da pista, sim? Na beira da... Na igreja. Ah. Entendi. O senhor conhece alguém lá pro lado do campo? Conhece muita gente? Não, um pouco de gente. Conheço sim, mas tá... O senhor conhece esse cabo aqui? Vou mostrar aqui no vídeo. Olha. Conhece esse cabo aqui? Negulau? Negulau. Sargento Negulau. Conhece? É meu irmão, hã? Sim, é. Eu vou morar na casa dele lá. É ele, tem o Beto, né? É! É isso mesmo. Eu tô comprando a casa dele lá. Logo, logo, se Deus quiser. Tá aqui pro preço que a mulher tá dando, tá bom. Tá, mas tem que ver assim a qualidade da casa, né? A qualidade da casa, do terreno, como é, essas coisas. O outro terreno dá pra fazer. É. Porque o senhor pode ver que um terreno bom... Oi. Um terreno bom... Ô baixinho, eu vou desligar aqui pra pegar um pouco d'água aqui pra esse rapaz que ele trouxe pra mim. Muito obrigado por falar com o senhor, viu? Também. Peraí, vou aqui só, viu? Beleza. É.